Música A Comissão de Orçamento da Alerja aprovou nesta quinta-feira as contas do governo e do Tribunal de Contas do Estado no exercício de 2020. O relatório segue agora para votação em plenário. Com cinco votos a dois, a comissão aprovou as contas do governo do ano passado, tanto no período sob comando do ex-governador Wilson Witzel, como do atual Cláudio Castro, seguindo o parecer favorável do relator do projeto. Deputado Márcio Canella, que em nota enviada para a TV Alerja, disse que não caberia a análise separada das contas, por serem do mesmo exercício financeiro. E lembrou que as questões que levaram ao impeachment do ex-governador Wilson Witzel não são alvos de análise e apuração pela comissão. É importante apontar que a defesa das contas do governo que nós aprovamos agora se dá por duas razões importantes. A primeira, no mérito, o Ministério Público de Contas apresenta voto favorável a respeito das contas por conta da defesa que fez o governo na época, apresentando os argumentos por conta de um período pandêmico que nós enfrentamos. Portanto, é defendendo aquilo que pensa o Ministério Público de Contas, acompanhamos o mesmo voto. E a segunda questão é que a análise política do processo do governador Wilson Witzel já foi feita. O impeachment aconteceu, ele foi afastado e responderá na justiça as questões pelas quais ele foi acusado. O governador Cláudio Castro, que então era vice na chapa do governador Wilson Witzel, não pode ser responsabilizado por uma reprovação, uma possível reprovação de contas nas contas do governador Wilson Witzel, por conta de ter assumido alguns dias de mandato e incorrer em inelegibilidade. As quatro irregularidades apontadas pelo parecer do Tribunal de Contas do Estado foram rebatidas pelo secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha. Particularmente, nós aqui apresentamos já os pontos que tínhamos apresentado na votação das contas, no Tribunal de Contas, onde nós explicitamos o que nós entendemos dos pontos que levaram ao parecer do Tribunal de Contas. E essa defesa que nós fizemos lá acabou motivando o Ministério Público a rever seu voto e aprovar as contas. Então, nós viemos aqui só reforçar esse entendimento. Os deputados Eliomar Coelho e Luiz Paulo votaram pela rejeição das contas do governo, seguindo o parecer do TCE pela reprovação. Eu acho absolutamente inadequado, não acato de jeito nenhum, que um governador caçado por crime de responsabilidade tenha as suas contas aprovadas. Então, tentei que fosse aberto em duas contas, como votou o Tribunal. E já havia precedente do próprio TCU, quando separou as contas da presidente Dilma do presidente Temer. Mas a comissão de orçamento, por 5 a 2, derrotou a minha posição. Eu só me acompanhou no voto o deputado Eliomar Coelho. A comissão também analisou as contas do TCE, que foram aprovadas por unanimidade, com sete votos a favor. A conta do Tribunal de Contas é relativamente simples, quando não há complicações outras. Porque é praticamente verificar se eles cumpriram o limite do gasto de despesa de pessoal e se administraram corretamente o fundo que eles têm. E o parecer era claro e insofismável que estava tudo dentro da legalidade. Tanto é que as contas do Tribunal foram aprovadas por 7 a 0. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.